Reta final das eleições para candidatos a conselheiros tutelares. E os candidatos já se preparam. Eu me chamo Joina Carvalho, sou candidata a conselheira tutelar, o meu número é 10. Por que ser conselheira tutelar? Porque me identifico com a causa e quero de alguma forma contribuir para a sociedade de Pinheiro, lutando pelos direitos das crianças e adolescentes da nossa cidade. Olá, meu nome é Romário, meu número é 15. Estou atualmente como conselheiro tutelar e peço o voto da sociedade pinheirense para continuar na luta em defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes daqui da nossa cidade de Pinheiro. Peço o seu voto, pense com carinho. No dia 1º de outubro, vote 15 Romário para conselheiro tutelar. Meu nome é Orange Reis de Souza, nome de candidatura Orange Reis, número 19. Dia 1º, vote 19 Orange Reis. Por que eu estou me candidatando? Principalmente porque ser conselheiro tutelar é uma função muito, 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 muito louvável. É o que eu sempre falo para os meus amigos de profissão. Hoje sou professor, sou administrador de profissão, administrador de empresas, qualificado, formado. E por esse motivo, por ser pai e cuidar de dois filhos, ter uma família, sei quanto é preciso, quanto carece a criança ser bem tratada no que diz respeito à lei. Meu nome é Célia Cristina, estou novamente candidata à conselheira tutelar do nosso município. Venho pedir ao povo pinheirense que vote em Célia Cristina, número 17. E por que eu quero uma reeleição? Para continuar com o trabalho, um trabalho árduo, mas muito gratificante, onde eu sinto a felicidade de colaborar na defesa e na garantia dos direitos das nossas crianças e adolescências. Meu nome é Alcirene de Jesus Almeida Nunes, sou na urna lá, vai estar Alcirene Shampoo. Meu número é o 21, tá? E eu me candidatei à conselheira tutelar porque tudo perpassa pela minha história de vida. Porque eu lembro que quando criança, muitos dos meus direitos foram violados. Que também já faz 33 anos que o Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado. E até então, hoje eu já me encontro com 45 anos, então ainda não tinha sido criado o Estatuto. Meu nome é Juscelene, sou candidata à conselheira tutelar pela primeira vez. Meu número é o 14, professora Juscelene. E eu tô entrando nessa nova empleitada porque eu sempre tive esse desejo, né? De lutar pelo direito da criança e do adolescente, fazer acontecer. E é isso aí, eu peço o teu apoio, peço o teu voto, né? Dessa cidade de Pinheiro, que vocês possam confiar em mim, né? Eu me chamo Almira, estou candidata à conselheira tutelar dessa cidade de Pinheiro. Meu número é o 11. Tô passando aqui pra pedir o voto de toda a população. A eleição acontecerá no dia 1º de outubro. Eu estou atualmente trabalhando na área. E quando eu comecei a trabalhar na área, eu me senti, né? Fiquei com interesse de conhecer mais a causa, porque é uma causa social. Meu número é 12. Estou candidata novamente ao conselheira tutelar. E aproveito a pedir pra população de Pinheiro que exerça seu papel de cidadão, escolhendo os cinco conselheiros da cidade. Olá, sou Livramento Lili, estou conselheira tutelar na terceira gestão. E estou pleiteando mais uma vez a quarta gestão. Se assim for da vontade de Deus, quero continuar o serviço na garantia de direitos de crianças e adolescentes do meu município. Olá pessoal, me chamo Elisabeth Sá, sou candidata pela primeira vez à vaga do conselho tutelar, onde quero atuar como conselheira tutelar, porque já trabalho, faço um trabalho de amor ali no Residencial Bom Viver, onde sou voluntária de uma ação que nós temos lá, um trabalho com as crianças e adolescentes. Um grande passo a ser dado, responsabilidade e comprometimento com as crianças do município. Bom, os lugares de votação estão sendo divulgados em todas as redes sociais. Os candidatos estão empenhados nessa divulgação, o conselho. E você pode entrar também no Instagram da Secretaria de Direitos Humanos, sec.direiteshumanos. Você vai lá no Instagram e lá tem todos os lugares de votação e você tira a sua dúvida. E não perca essa oportunidade de exercer a sua cidadania, votando, escolhendo o seu candidato, aquele que você entende que tem esse perfil, que nós entendemos que o conselho tutelar, né, ser conselheiro é muito sério, trabalhar com criança e adolescente. E o conselho tutelar tem essa missão de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, os direitos que estão sendo violados. Então você analise bem o perfil de cada candidato e vai, dia 1º de outubro, às urnas, exercer esse papel tão importante que é votar. Vários locais de votação já foram disponibilizados na sede e também na zona rural. O Conselho Municipal do Direito da Criança e do Adolescente, o CMDCA, esse ano teve uma grande missão de estar organizando a eleição do conselho tutelar, gestão 2024 a 2027. É uma eleição bem diferenciada, porque esse ano, pela primeira vez, o Pinheiro ganhou a eleição eletrônica, às vezes urnas eletrônicas, e o conselho teve esse desafio de agregar alguns locais de votação. Então você, no dia 1º de outubro, você tem que ir às urnas onde você vota. Por exemplo, se você vota no Pedro Lobato, a urna vai estar lá. Mas se você vota lá do Filadelfo Mendes Filho, e lá na Aurelina Caterina Morim, na Ilha de Leonor, nós agregamos as urnas para o Pedro Lobato. Então você tem que ficar atento ao seu local de votação. No dia 1º de outubro, as eleições serão de 8 horas da manhã às 17 horas da tarde. Mas o que eu preciso levar? Você precisa levar o seu RG, que é o documento com foto, e o seu título. Uma pergunta frequente de várias pessoas foram a questão se iria ter transporte ou não até os locais de votação. E o presidente esclarece. Nesse ano não teremos. Cada pessoa vai por conta própria, exercer a sua cidadania. Eu até brinco com os candidatos. Aí tem a questão da ajuda dos familiares, de um primo, um tio, que tem um transporte, ajudar nessa logística.